Opa, beleza? Tudo bem? Quem aprendeu a desenhar ainda é essa semana? Agora ficou fácil, é só clicar aí no botão de inscrever-se. Pronto, meu amigo, já está aí de graça. Beleza? Aproveite. Seja muito bem-vindo aí ao canal dos desenhistas de retrata em São Paulo. Aproveite. E vocês que já é inscrito, fique ligado aí que tem mais vídeo legal aí chegando. Beleza? É só uma apresentaçãozinha, só para dar boas-vindas que está chegando no canal. Então, se inscreva, curte, compartilhe e fique conosco aí. Até o próximo. Tchau, tchau.